muito boa noite tentei fazer uma live ali não sei o que está acontecendo não é internet não é nada é o meu celular alguma configuração no meu canal do youtube diz oi aí o mala são figuras estamos aqui no posto sim mas já estou indo embora agora tá bom até a próxima etapa eu ligar meu termo aqui foi enchido ligar né carga congelada não dá pra facilitar né nem vou lidar com roda com nada vou esperar chegar lá no minas gerais uai vou botar no suporte aqui o telefone galera vou botar no suporte aqui sai a música da minha cabeça não quero essa música louca o inversor meu com muito tempo muito tempo off né devido acidente ali agora tá pitando né antes que saia comentário que é um top não é um sutiã tá bom top roupa da academia tá bom tem mais alguém aí que amarra o cabelo com a calcinha ou é só eu que ultimamente meu rádio meus meus prender de cabelo não sei daquilo anda né é isso aí galerinha agora vamo acelerar o jipe que são paulo tá longe minas gerais então menino tá muito mais longe tá bom é isso aí 20 horas e 14 minutos carro abastecido tudo certinho agora vamos pegar a nossa linda amada regis bittencourt vem se alguém que adora andar nessa regis gente sou idiota aqui br116 ainda amada regis bittencourt vem se alguém que a gente para né é pra mim vou parar aqui um pouquinho tá pessoal já retorna o vídeo aí a menininha pediu pra mim parar aqui e a gente para né agradecer a nossa pessoas que nos assiste aí positivo a é nada que era minha amiga letícia gente a gente já se conhece a gente já se conhece ali querido ó e pararam o carro ali ó viram que eu tava saindo do do posto viu né como é que é tão bom ter essa amizade boa né é um casalzinho novo tá na batalha já beijo né oh deus é isso aí pessoal aconchego dos amigos vamos seguir mais um cadinho ó o dvd saiu do pause aqui no automático ó deus senta no carona aqui acompanha a viajada acompanha o moído aqui nos abençoe que vai dar tudo certo no final falou falou galera uma boa noitada aí vai perdoando aí a live que eu tentei fazer mas não deu certo eu vou mexer aí nas configurações do meu celular galera eu vou pedir pra alguém que entenda mais do que eu aí pra dar uma olhada aí positiva ó ai ai pense na animação da mulher pra viajar deus me deu uma madrugada linda e bela e sem chuva pra mim continuar assim ó com a cabeça serena como eu estou estou tão tranquila pessoal eu não sei o que que me deu de anteontem pra cá parece que deus botou a mão dentro do meu coração e arrancou tudo de ruim que eu estava sentindo vocês estão entendendo olê beijo meu amor querida a letícia ainda fazendo a rio grande galera minha amiguinha no coração querida onde passar o fim de semana na casa da mãe dela o que eu estava falando parece que deus botou a mão dentro do meu coração e arrancou tudo que estava me afligindo sabe acaba me deixando aflita nervosa aquela coisa estranha sabe cara anteontem na hora que eu vi meu caminhão assim ó eu senti uma força tão grande uma motivação tão grande ontem eu passei um dia tão bom hoje só nada vai atrapalhar o meu bom humor nada peço a deus que abra todos os caminhos e me proteja que eu aqui sentadinha nesse banco aqui só vou sair do banco pra deitar na minha caminha e dormir amanhã chegar no meu destino amanhã à noite com fé em deus segunda-feira agilizar o descarrego e trabalhar que é pra isso que eu estou aqui é pra trabalhar gente é pra fazer bonito sabe fazer bonito honrar minha profissão honrar a empresa que eu trabalho honrar minha família e é aqui que eu vou permanecer pessoal trabalhando quietinha na minha se alguém tá aí do outro lado esperando alguma coisa ruim vinda de mim pode parar de perder tempo porque eu não vou mudar minha índole não vou mudar a maneira regrada na qual eu sempre vivi pra ofender alguém ou pra dar nos dedos de alguém isso aí não existe na educação que minha mãe me deu não existe tá bom gente? um beijo no coração boa noitada com deus e os anjos mais uma vez um beijo um beijo a todos os inscritos aí tamo junto galera